Oi gente, tudo bem? Esta é uma maravilhosa hidratação que encorpa fios ralos e trata a fibra capilar profundamente. A recida contém todos os nutrientes necessários para proporcionar uma profunda hidratação, muito brilho, resistência e sedosidade aos fios. Os resultados são surpreendentes e aparecem já na primeira aplicação. Antes de começar, quero pedir para não se esquecerem de deixar um joinha nesse vídeo. Inscreva-se no canal se ainda não for inscrito e ative o sino de notificação para não perder os vídeos novos. Para começar, misture. 2 colheres de sopa do chá fervente de hibisco. Prepare o chá de hibisco mergulhando. 2 colheres cheias de hibisco e 1 1⁄2 xícara de água fervente. O hibisco restaura os fios danificados, hidrata profundamente, promove muito brilho e sedosidade aos fios. 1 colher de café de gelatina sem sabor. A gelatina reconstrói fios danificados. Desta maneira, o fio fica extremamente resistente, saudável e encorpado. Misture os dois ingredientes até que a gelatina hidrate completamente. Em seguida, crescente. 1 colher de café de glicerina líquida. A glicerina é um poderoso emoliente natural. Elimina frizz, pontas duplas e hidrata os cabelos com muita eficácia. 3 colheres de sopa de máscara de hidratação da preferência. Misture bem os ingredientes. Aplique a receita nos cabelos previamente lavados. Mexa por mexa, enluvando-os bem. Espere com a receita nos cabelos por aproximadamente 30 minutos. Depois desse tempo, enxague bem para retirar toda a receita. Repita esse procedimento uma vez a cada 10 dias. Esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, não se esqueça de deixar seu like. Se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo com amigos. Espero vocês no próximo vídeo. Até lá!